Recordo com saudade Seus encantos, mercedita Perfumada, flor bonita Me lembro que uma vez A conheci no campo Muito longe numa tarde Hoje só resta saudade Desse amor que se desfiz Assim nasceu o nosso querer Com ilusão, é muita fé Mas eu não sei Por que essa flor deixou-me dores Solidão que ela se foi Com outro amor Assim me fez compreender O que é entender O que é sofrer Porque te dei meu coração O tempo foi passando E as campinas festejando A saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar dos tempos O que é sofrer Porque te dei meu coração Estão Estão Legenda Adriana Zanotto